Música Google Stadia, a plataforma que tanto prometia e ainda diz, né, prometer ser o futuro do mundo dos games Um serviço de streaming, um serviço de transmissão de jogos em que literalmente funciona como um YouTube Você aperta uma tecla, seja no celular, num iPad, seja em um computador ou numa televisão E pronto, você pode jogar um jogo que está diretamente sendo transmitido dos servidores do Google Diretamente para a sua televisão, para a sua tela, sem você precisar ter um console, sem você precisar ter um PC potente Com certeza é uma ideia muito interessante e com certeza a gente está vendo diversas empresas já investindo E tendo seus próprios projetos semelhantes Mas olha, acho que ninguém esperava que o Google teria esse um fracasso tão grande E mesmo após quase 70 dias desde o seu lançamento oficial Estamos sem atualizações oficiais há 40 dias Galera, quem fala com vocês é online da Central E agora eu e o White vamos passar para vocês essas informações de como os fãs, como os jogadores do Google Stadia Estão revoltados com a plataforma do Google Que está oficialmente há 40 dias sem nada de anunciado, sem nada de lançado A plataforma está morta há 40 dias, cara, como é que pode fazer uma coisa dessas com uma plataforma, um serviço desse que acabou de lançar? Pois é, Lion, você ouviu o que você disse? 40 dias sem anúncio nenhum, sem nenhum jogo novo? É mais da metade do tempo já que teve de lançamento da plataforma, velho Vocês tem noção disso? É um serviço novo, novo, tá? Não é um serviço que está aí no mercado há 10 anos e que está tendo uma queda Não, lançou agora, velho Como é que os caras conseguem me deixar 40 dias sem nenhuma explicação? Sem nenhum jogo? Sem nenhum recurso? Mano, cadê o pessoal trabalhando no Google, velho? Ninguém está trabalhando no Stadia, parece Parece que virou uma plataforma fantasma É isso, o Stadia é um fracasso, velho É um absurdo, porque não existe em nenhum console de você passar um, dois meses sem um jogo novo Uma semana, não passa uma semana Nem que seja um jogo índio, um jogo feito, sei lá, no porão Alguém lança algum jogo E o Stadia já está há 40 dias sem novidades Então assim, é um absurdo e você vai entender a história por trás disso tudo Antes da gente começar o tema, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clique no sininho para não perder nada E galera, a notícia de hoje vem diretamente do subreddit do Google Stadia No website Reddit O que aconteceu foi que alguns dias atrás Um usuário postou uma thread que está já com quase 10 mil likes E assim, considerando que o subreddit do Stadia tem 56 mil membros É quase um quinto dos usuários do Reddit que estão apoiando essa thread E estão insatisfeitos, efetivamente insatisfeitos com o que está acontecendo Então não preciso nem dizer que é bem claro que a comunidade do Stadia não está feliz com o caso atual da plataforma E esse post resume muito bem o que está acontecendo Ele se lê por O Stadia passou oficialmente 40 dias sem um novo anúncio, um novo lançamento de jogo, atualização de recurso ou atualização real da comunidade Ele está ao vivo há 69 dias É hora de exigirmos algo melhor E eu só ouvi verdades nesse título, né? A porra do seu vídeo lançou há quase 70 dias E cadê as atualizações? Cadê as novidades? Cadê os jogos? A gente está numa situação em que, porra, a plataforma já lançou cagada A plataforma já lançou no meio de um monte de mentiras Decepções antes mesmo delas estar online E aí os caras não conseguem manter as atualizações rolando Não conseguem nem ao menos entrar em contato com a comunidade e falar Vai acontecer isso ou aquilo Tipo, sério, eles estão deixando a mesma comunidade no escuro? Não, e o mais impressionante disso tudo é que é um serviço pago Você paga para ser um assinante pró, para ter recursos 4K, para poder jogar no serviço E o Google simplesmente parece que está fazendo uma plataforma que é de graça e que não precisa da satisfação Não, precisa, as pessoas pagaram pelo seu serviço As pessoas querem conteúdo Elas apostaram na sua plataforma E você simplesmente está ignorando por 40 dias Tudo bem, talvez o Google não esteja ignorando Mas se eles não têm o que mostrar Isso prova o quanto eles são despreparados E quanto a plataforma não está pronta, velho, para ser lançada Por que que o Google Stadia, eu ia falar essa merda, mas eu não gosto de falar essas coisas É o Lion que gosta de xingar Mas essa merda de plataforma está em early access, velho Está em early access Por que que lançou essa porcaria, velho? É um beta disfarçado E o pior, é um beta disfarçado pago Nego pagando 120 dólares Entendeu? 120 dólares Com 400 reais, 500 reais, dava para fazer muita coisa É metade do preço de um console, velho Um console está 200, 230, 240 dólares É ridículo, velho E o próprio post diz Agora que está chegando a data de renovação Eu acho que é uma hora de delinearmos os problemas E tentarmos obter algum tipo de resposta da equipe do Google Que inspire mais confiança do que temos visto até agora Porque o que acontece A gente está chegando agora em fevereiro E em fevereiro vai acabar aquele período da galera que é pró Quem comprou o Stadia no lançamento Tinha ali 3 meses de assinatura pró E agora vai chegar fevereiro E vai ser o momento da galera que vai Assinar novamente o serviço por mais meses Ou vai abandonar a plataforma E cara, do jeito que está acontecendo aqui A galera não vai assinar Vai abandonar Por isso mesmo que eles estão aqui se juntando no Reddit Para tentar conseguir alguma coisa Porque desse jeito E aí, como é que vai fazer? Eles vão ficar abandonados mesmo? O post diz aqui Lista uma quantidade absurda De features e problemas que eles estão enfrentando Desde o lançamento Então ele diz aqui ó Em que pé estamos? A primeira parte diz que Como esperado Não houve mais atualizações em janeiro Após o Mystery Bonanza de 120 jogos Exceto os jogos Prós de fevereiro Que eles ainda não sabiam Ou seja Falaram que ia ter mais de 120 jogos Em 2020 Mas até agora Não se sabe nenhum Pode ser 120 jogos antigos De 10 anos atrás E a galera não sabe Então assim De que adianta você Falar que vai ter jogo pra caralho Mas não citar quais são esses jogos Ou dar pelo menos uma dica Do que esperar desses jogos Sim Talvez tenha alguns lançamentos Porque 2020 vai ter bastante lançamento Mas com certeza Vai ter muito jogo antigo também Para poder inflar aí A lista de games do Stadia Porque até o momento O Stadia é só jogo antigo né É meio complicado E outra Eles não falaram Quando que vai lançar De 2020 Pode lançar 120 jogos Em dezembro E aí É que nem o Enter 10 anos de conteúdo Vai ter atualização Só não sei quando Eu vou lançar É isso mano A galera vai ficar esperando E os games não são só um problema A gente também tem a questão Do próprio serviço Não tá funcionando direito Aqui ele cita também Que ainda há mais de 2 meses Até o 4K Chegar nos navegadores Qualquer funcionalidade De assistente E a verdadeira funcionalidade De controlador sem fio Que foi tanto anunciada Ou seja O serviço já tá lançado Há mais de 70 dias E até agora Nada de 4K Nos navegadores Não tem essa questão De assistente Você apertar um botão E poder falar Com o assistente do Stadia Que nem prometeram E até agora Você ainda tem que usar O controle Com fiozinho Não tem essa de bluetooth Que nem eles anunciaram Ou seja Prometeram um monte de coisa E cadê essa porra velho Essa outra aqui Cara Esse outro item aqui É de cagar pra dentro O telefone pixel Continua sendo O único telefone Android Com funcionalidade No Stadia Ou seja Prometeram que você Ia poder jogar o Stadia Em qualquer coisa Ia poder funcionar Em qualquer Android Ia funcionar em Iphones Ia funcionar no caralho E até agora Só funciona Em telefones pixel Que caso você não saiba Olha só que interessante O telefone pixel É justamente O celular Do Google Você sabia dessa? Só funciona Na plataforma deles Então assim Se você quiser jogar Stadia Ainda assim Você vai ter que comprar O meu celular Exclusivo Por um tempo Agora Você é safado Teoria da conspiração Lion Eles não colocaram Todos os celulares Android Porque eles não conseguiram ainda Ou eles fizeram isso Para vender o pixel E aí Fica aí para vocês Pode ter certeza Porque a porra Do Project xCloud A mesma coisa O Google Stadia Da Xbox Está funcionando Em todos os androids Por que o Stadia Não consegue? Então assim Eles conseguem A questão é que O Google efetivamente Está tentando lucrar mais Com os celulares deles Não mencionaram nada Sobre iOS Ou seja A galera de iPhone Até agora Nada Lançada mesmo Sem falar que Nos Estados Unidos Metade Android E metade iPhone Então assim Metade dos americanos Estão lá largados Europa também Se você Se você não anuncia Também para iOS Teu serviço Já está falado a fracasso Você precisa Tem nas duas plataformas A Apple também É muito forte Então Fracasso E outro item Que foi citado Ainda não teve Nenhuma menção Sobre o Stadia Base Que seria a versão Do Stadia gratuito Que ia rodar Em 1080p 30fps E assim É claro que não teve Menção Claro que não falaram Nada sobre o Stadia gratuito Porque Não Porque o jogo Não está O serviço Não roda em 4K O jogo padrão O serviço padrão Está sendo em 1080p Se eles botarem de graça Fudeu né Não vai ganhar nada É Todo mundo vai ganhar em 1080p Não vai precisar nem pagar o Pro Entendeu Então é assim É que a plataforma Não está pronta Está em beta E os caras querem cobrar Querem cobrar 120 pau Querem cobrar 120 dólares Então assim Não dá É ridículo É ridículo Entendeu Não mencionaram nada Sobre também O modo compartilhamento De família Também O Family Mall Também até agora Nada Nada É um absurdo Que eles ainda não fizeram nada Não há confirmação De que eles estão lendo Ou ouvindo a comunidade E as atualizações diárias Foram descartadas E transformadas Em atualizações semanais Que viraram atualizações Bimensais Ou seja Daqui a pouco Vai ser a atualização Anual do Stadia É uma atualização Por ano Vocês estão de brincadeira Eu não queria Eu não queria ter a opção De jogar só nesse serviço Cara Que bom que É um serviço a mais É uma plataforma nova Porque se isso fosse O padrão da indústria Meu amigo A indústria de games Estava ferrada A gente chega na cereja Do bolo Desse post Galera Porque é claro Nosso incrível Gerente de comunidade Sempre tem que ter Um gerente de comunidade Né Alguém responsável Pra poder responder E aí A Grace From Google Foi lá E respondeu Como gerente da comunidade No post do Reddit E aí o que acontece Ela vai dar uma atualização Pra gente A gente pensa Caralho Ela vai dar finalmente Um holofote Ela vai trazer uma luz No fim do túnel E aí a Grace Responde a esse post Dizendo Olá pessoal Obrigado por dedicar Um tempo Para escrever Seus pensamentos E não se preocupe Eu vou garantir Que esta postagem Não seja removida Caralho Então a gente já começa bem Pera então eles Removem coisas assim É isso? É então Tipo caralho Vocês se entregaram Que vocês deletam Reclamações É isso? Não acho engraçado A porra do Google Falou Não galera Fica de boas Que a gente não vai deletar Essa reclamação Tipo caralho Vocês tem que deixar Isso bem claro Como se fosse uma coisa Positiva Não Não uma coisa positiva É a sua obrigação Você tem que deixar O que o consumidor Tá falando Caralho É feedback Olha como os caras São safados Bem vindo a 2020 Agora a empresa Fazer a obrigação De deixar o feedback Público Agora é coisa de bonzinho Tá vendo como é que Tá ficando Essa situação Por isso que eu fico Puto com essas empresas E depois Vem como diz o DK Vem paladino Defender Microsoft Vem defender Sony Vem defender Google Vocês estão de brincadeira Comigo Mas ó Não para aí não Ela continua Todas as preocupações Que você trouxe Para a mesa São completamente Válidas E eu entendo De onde vem As suas frustrações Ninguém gosta De ser deixado No escuro Embora Eu não tenha Nenhuma atualização De produto Para compartilhar Nesse exato momento Posso prometer Que participarei E continuarei Recebendo os comentários Publicados no Subreddit do Stadia E outros canais Como o Fórum Da Comunidade Stadia De volta Para a equipe do Stadia Como sempre Obrigado Pela sua paciência E mantenha Essas anotações Chegando Vou anotá-las Quando a equipe Estiver aqui Chegar Ela não falou Nada com nada Disse Na verdade Ela respondeu Uma coisa Do post Que eles estavam pedindo Sobre feedback Será que eles estão Lendo ou ouvindo Agora a gente sabe Que eles estão ouvindo Mas é só isso Ela falou Que não tem atualização Sobre nenhum produto E quando ela souber Se ela souber Porque a equipe do Stadia Tem que passar isso Para os community leaders Ela vai passar para a gente Mas então Resumindo Vocês vão ficar no escuro Por mais o tempo Que os desenvolvedores quiserem É isso Incrível Incrível Ou seja Nem quando finalmente Alguém responde Alguém do Google Stadia Responde Eles tem alguma novidade Não tem nada A porra Da gerente de comunidade Com o filme Eles não tem Nenhuma atualização Para dar para o seu público É assim É o estado decadente Que está o Google Stadia Eu fico triste Pela galera Que está pagando Efetivamente por isso Porque Sei lá Agora a gente pode Estar zoando Como se fosse um Entrum Como se fosse um Fallout 76 Mas tem muitas pessoas Lá na Europa Lá na América do Norte Que efetivamente Gastaram seu dinheiro Porque acreditavam Fiamente no Stadia Eu também tinha esperança No Stadia no começo Depois que eu ouvi as mentiras Eu falei Foda-se Esse serviço vai ser uma porcaria Mas eu no começo Também tinha fé E muitas pessoas Que tinham fé Pagaram primeiro Para receber depois Então eu fico com dó Dessas pessoas que estão aí E que agora Eu espero que elas pensem Duas vezes antes de renovar Essa assinatura Porque na situação atual O Stadia não vale Um puto no bolso De ninguém Então assim É uma desgraceira O que está acontecendo aqui Eu acho que só renova Quem deixar na automática Lá e esquecer de tirar Porque pelo amor de Deus Na boa Eu acho que quando Acabar agora os 3 meses Quando fechar 90 dias A gente vai ter Uma outra notícia Dizendo Quantas pessoas Desistiram do serviço Eu tenho certeza Eu acho que vai ser brutal Eu não tenho a menor dúvida Eu queria ter dados Específicos Mas o Google Nunca vai divulgar Porque quando é fracasso Eles nunca falam Eles só falam Quando é gostoso Empresa é assim Quando os dados Estão uma delícia Estão gozando ali Eles divulgam Até com rojão Mas quando é ruim Eles não falam nada Então pode ter certeza Vai cair pra caralho O número de subscriptions Do Stadia No mês que vem Mas eles não vão falar nada Mas de qualquer maneira A gente vai ficar de olho Nessas novidades E pode ter certeza Que a gente vai trazer Qualquer porra do Stadia De qualquer outra plataforma Aqui na central Porque como vocês sabem A gente sempre traz A verdade por trás Do mundo dos games Então galera Eu quero saber O que vocês acham Da situação atual do Stadia De como a plataforma Está abandonada O que vocês acham Que o Google Deveria ter feito O que vocês acham Que o Google Deveria fazer E qual que é a sua opinião Em geral Sobre o que está acontecendo Deixem lá nos comentários E bora debater Beleza Não se esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui na central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu